DJ Lavinho Rasta, eita porra, corre, corre Ai, ai, devagar, devagar, não arrepenta assim não, não arrepenta assim não Filha da filha da puta, vai dar seu cozinho, vai dar seu cozinho Ai, ai, pachu, apaga-me a luz que te voy a dar, mami como se ferram pronto Ai, mira que sabroso, super delicioso Chúpate, ete, ete, si que tá sabroso Ai, mira que sabroso, super delicioso Chúpate, ete, ete, si que tá sabroso Nos fuimos hasta abajo, nos fuimos bien bellacos Cubán y delgado que te agarran sin pensarlo Te damos un par de tragos y si vamos a emborracharnos Nos vamos sin cuidado para formar el relajo Mami, que tú quieres que se forme un desacato Si, papi, papi, pero dale bien bellaco Mami, que tú quieres que comemos el arrebato Si, papi, papi, pero dale bien bellaco Pero mami, que tú quieres que se forme un desacato DJ Lavinho Rasta, explodindo seu coração Mami, que tú quieres que se forme un desacato Ai, chúpalo, 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 mamá Mira que rico, te sabroso sabe esa vaina Ai, chúpalo, 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 mamá Mira que rico, te sabroso sabe esa vaina Mami, tú quieres, tú quieres chupa chuchu Mami, que tú quieres, tú quieres chupa chuchu Yo no sé qué es lo que pasa, que todas quieren chubar Yo no sé qué es lo que pasa, que todas quieren saborear Yo no sé qué es lo que tienen chupa chupa pra enganchar Por supuesto yo malero que ellas quieran disfrutar No comando, DJ Lavinho Rasta Agora, fazendo as gatinhas dançar. Mãe! Mami, eu não quero, eu não quero a candelao Então tu queres um tubo azucarão Mami, tu queres um caramelo, eu não quero fogonear Mami, eu não quero, eu não quero a candelao Chupa, chupa, chupa Mami, chupa, 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 dale chupa Chupa, chupa, caramelo, galenrico para todas as gatucas Chupa, 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 chupa Esse é moral, esse é moral.